Música Code, comunicar, design, exa de caudas da rainha Rita Matos, designer portuguesa nascida em Lisboa, licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, faz parte do Estúdio Silva e Designers desde 2014, em paralelo. Tem também vindo a trabalhar como freelancer com amigos e com clientes dentro das áreas da música, arquitetura, arte, cinema, políticas e áreas de investigação. Música Música Música